Isso que o sol toca é o nosso reino. Algum dia, quando você for rainha... Cuidado! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo. No alto! Caiam! E você não deu conta dele? Meninos! Amigas hoje. Porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. E... Caiam! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, cá! Gazelas, Kiara! Eu vou pegar o Bunga! Ai, eu não acredito. É um dia de brincadeira e de... Só derrate toda preocupação. Uma boa e com razão. Chão. Se com tema, que piada por... Não vem brincar. Pelo tempo. Dia é um dia bonito demais. Se com tudo. Eu te peguei, Bunga. Ainda não... Peguei! Ela caiu sombria. Muito menos eu. É que... Meu... Poso quando o Papa Terra Sombria. Sabe o que eu mais disse? Uou! Hã? Bunga! Jumbo! 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 Ah, pena que não sobrou carne pra você. Já! Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnudo no almoço. Alguma... Pra onde ele foi? Jumbo! Do que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço. Jumbo! Chese! Tragam ele pra mim. Rave cabisa! Bunga! Se li... Matata! Sai logo da... Do que eu sou a capa? Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as... Seria se viesse a terra sombria! Do medroso! Gato medroso! Gato medroso! Não! Rave cabisa! O que? Mã? Kyle? Como foi que você rugiu naquele chão? Foi impunga, acreditável! Rugido do Kyle? Foi? Não, Rafiki. Com certeza ele não... Eu ouvi sim, mas é que... É uma gr... Acabou, Simba. Precisa contar pra ele. Mas, Nala... Chegou a hora. Hora de quê? Filho, vamos conversar. Oh, eu já sei tudo dessa história melosa. É mesmo? A gente ouviu seu rugido. Diferente? Diferente, você diz. Dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kyle. Ele vai tornar você o... Não, não, sim. A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem. Vai lá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui. Pai, que lugar é... Está a guarda do leão. Eles deviam fazer uma... Sim! Hum, já melhorou muito. Já chega de tanto segredo assim. Vai, me conta de uma vez. E defende o ciclo da vida. Ser do mais rápido, do mais forte e de melhor visão das... Sempre! Infelizmente, meu filho... O seu avô, Mufasa, tinha a sua idade. Dom do rugido. O rugido fez o escar... Ele começou a achar que ele deveria ser o rei. Em vez de dar-se a destronar o Mufasa. Quando aguardou... Para destruir a guarda do leão. O poder do rugido. Completamente. O rugido é um tão muito poderoso. Maldades cruéis. Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova guarda do leão, é você? É... Sim, Kaleon. Legal! Mas... A tarefa vai ser reunir o mais corajoso. O mais... De... Pode deixar. Você... Aqui. Bunga. Creditável! Melhores leões da Alcateia... Pra guarda. Espero. Uau. Eu. Líder da guarda... Kaleon! Kaleon! É! Dá pra parar de me jogar? Hakuna Matata, Bunga. Papai disse que a guarda do leão precisa do... Que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino primitivo. Eu posso não ser... O maior hotel que nem de ninguém. Eu sei, Bunga. É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações. Eu ficaria do... Poder pedir que se junte à guarda do leão. Como é que é? Se juntar à guarda do leão. Sucas! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba. Parece a Zuri, amiga da Kiara. Guarda do leão, resgate! Quietinha, Zuri. Estou presa! Ai, você não estaria presa se não... Ah, elas não vão ficar brilhantes. Numa bolsa! A gente ajudava o Simba a tirar as garras... Claro que eu sei! Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Um, dois... O quê? Bunga! Incentos rastejões! Restaurante! Tá legal, Bunga. Você já fez salvamentos de... O que que foi? Eu quebrei uma árboa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... Juntos! E também... Mais um! Tira! Tira de mim! Oh, turma! Pessoal! Escuta só... A guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida. Increditável! Como é que é você e o... Ele me mandou reunir os melhores das terras do reino... Perigoso. É pior do que isso, Pumba! Está... Trabalho! Che, Bunga! Não sei, nego! Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna... Hakuna Matata, Tchuchimão! Isso... O que é Zucasama? O que é Zucasama? O que perguntar? Zon, zon, zon! Zon, zon, zon! Pra todo mundo sem exce... Zucasama, zon, zon, zon! E não se incomode se a... Zucasama, zon, zon, zon! Apareça... Como uma abelha voando pelas árvores... Zucasama, zon, 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 zon! O meu é melhor! Zucasama, zon, 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 zon! Se avessiga então! Zucasama, zon, zon, zon! Zucas, zucas! De surpresa! Zama, zá! Zama, zon, zon, zon! Zucasama, zon! Vai, vai, vai! Zon, zon, zon! Uma abelha, uma be... Zucasama, zon, zon, zon! Zucasama, zon, zon, zon! Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão. Corajoso, sim. Corajoso a ponto de fazer besteira. O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou. Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Por ir... Vamos voltar à rocha do rei. Agora... Precisa ser unida. Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois. O Kion não foi tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. Mandou o Kion reunir uma nova... Do leão acabou depois do escar... Arô, é claro que... Não sabe das histórias do reino. Pelo menos, era. O quê? Um leão aqui? É! É o único... A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Kion falando. Sim. A guarda do leão do Kion ganhar a confiança das terras... Terra sombria. Eu falei que, com a guarda, pegar os bichos que quisermos para comer. E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta. Tu desce a ideia. Pois é, manadas de animais. Hebreias se espaldarar, hienas se abutres. Sois o papo de ciclo da vida. O Kion não anda na gente. Não! Nós só temos que aproveitar o círculo. Afastar! Mas só que isso depende... Nós só temos que aproveitar. Bem, parceiros, cheguem mais. Nossa chance vai ser... Vão logo acostar pra atacar. Nós só temos pra atacar. A noite está... A noite está... A noite está... Dar o Kion as mordeu. Alvo à vista. E aí? Oi, Kion. Que bom ver você. Oi, Zebo. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no capricho. Tu é Andy de pouco. Oh, não! Agora não, bunda. Eu estou com pressa. O quê? Por quê? O Andy! Pule! Pula! Mandou bem, Best. Legal. Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a ca... Oi, gente. Ajuda. O que que está pegando, Kion? É que noite rápida e de melhor visão das terras do reino. É por isso que eu pego as terras do reino e defender o ciclo da vida. Eu tinha um suricato. Nada pessoal, bunda. Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Kion. Pode apostar suas pintas. Razão. E você? É pra ser o mais feroz? Hã? Mostra o rugido, Kion. Mostra o rugido. Estou por causa do seu rugido. Espera. Rugido. Ah, é verdade. Você tem que mostrar... Ok, tá bom. Eu mostro o rugido. Licença. Cuidado. Então, esse é o rugido. Foi bem... diferente. É um rugido. Não foi rugido. Isso foi... Pai, o que eu disse? Muito obrigado, Kiara. Você... Pai. Obrigado, minha princesa. Pai! Você pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão? Eu falo com meus amigos sobre isso. Seus amigos? Carar com seus amigos? Não estou brincando, pai. Meus am... Olo tem a melhor visão. E o mais corajoso... Leões. Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute. A guarda do leão não é uma brincadeira entre quem estiver na equipe. Por favor, caiam. Pai, seriamente. Tão seriamente quanto Kiara. Mas eu levei tudo muito a sério. Zinho. Nada. E sempre contra o vento, pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não. O ciclo da vida em equilíbrio. Se acabarmos com as gazelas, só pra prender... O que o Mizingo tá fazendo ali? Hienas. E o Jan já tá liderando... Elas... Tenho a impressão de que eles vão aprontar... E pra vigiar. Tá bem, Kiara. Toma cuidado. Todos. Mas agora... Talvez os melhores não... Mais... Mais... Precisão... Mais... Então... Recorrer... Preciso de... Não foi... E em... Com meus amigos... O... I... 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 Kyon. Sim, Kyon. Eu sou o seu avô. Observando você. Está prestes a embarcar. Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... Limba está preocupado. Mas ele se preocupa... Sempre será fácil. Então... Talvez... Controlar. Primeiro é super alto. E depois é só... Do Kyon. Confie nos instintos. Bem... Até o fim das terras. Confiar nos instintos. Só começou. Todos já vão saber. Qual. A hora de aço. A hora de algo. Eu já tomei minha decisão. Agora é a hora. Sim. O que avisa as hienas qual é o próximo alvo? Escazelas. Já deveria ser suficiente para todos eles. É a manada estar morta. O quê? Não. Eles não entram por comida. Eles querem jogar as terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não é rápida, o mais forte e o de melhor visão das terras das hienas fedorentas. Calminha, Bunga. Não é um plano. Quer dizer... Se todos vocês quiserem... Caiam. Bunga. Pule. Você... Você tem a melhor visão. Corte. Nós somos a guarda do leão. Por que a Tifu está demorando tanto? O papai precisa de... A guarda do leão defende! Suca, Zanó! Procurando alguma coisa, Pelugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Vai, Bunga! Passando! O leão do leão do Kion! Ele... Que horrível! Está logo até ela! Eu sou a mais rápida! Mas o que que eu... Deixa comigo, Kion! Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra! Ah! Não consigo chegar nas... Uh! Ah! Usa-la! Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara está salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! Que raro! E o que estava fazendo quando escolheu eles? É melhor vocês, seus amigos, irem embora! Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... Calma! Esse é o Gito! Resolveram? Uau! A próxima não será tão fácil! Ha-ha! Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora! Ora! Isso que o sol toca é o nosso reino! Algum dia, quando você for rainha... Cuidado! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo! Tô alto! Caiam! E você não deu conta dele! Meninos! Amigas hoje! Porque eu estou treinando para... Só, pelo menos, eu já sei o que vou fazer da minha vida! Chega! Vocês dois parou, já tá bom! Caiu! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, cara! Gazelas, Kiara! Eu vou pegar o Bunga! Ai, eu não acredito! Não! É um dia de brincadeira e de... Só derrate toda preocupação! Uma boa e com razão! Uuuh! Uuuh! Chão! Uuuh! 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 Eu te peguei, Bunga! Ainda não! Peguei! Uh! Oh! Ela caiu sombria! Muito menos eu! É que... Meu... Oso quando o Papa Terra Sombria! Sabe o que mais disse? Uuuh! Ah! Bunga! Hehehe! Ah! Vem me pegar! Vem me! Ah! Pena que não sobrou carne pra você! Jaja! Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnudo no almoço! Alguma... Pra onde ele foi? Ah! Do que é que está feito? Fala aí! Oh! É isso que eu chamo de almoço! Junko! Chese! Traga o ele pra mim! Rave, cabiza! Bunga! Sili! Matata! Sai logo da... Do que eu sou a catarinha! Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as i... E se viesse a terra sombria... Do medroso! Do medroso! Do medroso! Não! Rave, cabiza! O que... Cion? Cion? Como foi que você rugiu daquele x... Diferente? Diferente você diz dos ancestrais Quando você ou você O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion Ele vai tornar você o... Não, não, sim A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem Olá, conta pra mim É um bando de... Eu nunca entrei aqui Pai, que lugar é... A guarda do leão Eles deviam fazer uma... Sim Hum, já melhorou muito Já chega de tanto segredo assim Vai, me conta de uma vez E defende o ciclo da vida Ser do mais rápido, do mais forte E de melhor visão da... Sempre Infelizmente, meu filho O seu avô, Mufasa Tinha a sua idade Tom do rugido O rugido fez o escape Ele começou a achar que ele deveria ser o rei Em vez de dar-se a destronar o Mufasa Quando a guarda do leão Para destruir a guarda do leão O poder do rugido Completamente O rugido é um dom muito poderoso Saudades cruéis Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova guarda do leão É você? É sim, Caio Legal Mas a tarefa vai ser reunir o mais corajoso O mais... Pode deixar Você... Ah, e... Bumba Acreditável Melhores leões da Alcateia pra guarda Espera Uau Eu Líder da guarda... Caio Caio É Dá pra parar de me jogar Hakuna Matata, Bunga Papai disse que a guarda do leão Precisa do que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino Caio Eu posso não ser o maior hotel que nem de ninguém Eu sei, Bunga É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à guarda do leão Como é que é? Se juntar à guarda do leão Suca! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba Parece Azuri, amiga da Kiara Guarda do leão ao resgate! Quietinha, Azuri Estou presa Ah, e você não estaria presa se não... Ah, elas não vão ficar brilhantes Numa bolsão A gente ajudava o Simba a tirar as garras do... Claro que eu sei Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Três... Um... Dois... O quê? Bunga! Ah, insetos rastejões! Restaurante! Ah, tá legal, Bunga Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma... Barboa Ah, oi Kiara Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... Juntos! Ah, então... Mais um! Ah, tira, tira de mim! Oh turma, pessoal, escuta só... A guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida Acreditável! Como é que é você e o... Ele me mandou reunir os melhores das terras do reino Perigoso É pior do que isso, Pumba! Está trabalho! Che, Bunga, não sei... Nigo, você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, Tchuchimão! Isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Zama, 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 Zama Zuka Zama, Zama Vai, vai, vai! Zama, Zama, Zama Uma bela, uma bela... Zuka Zama, 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 Zama Zuka Zama, Zama, Zama Zaga, eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão Corajoso, sim Corajoso a ponto de fazer besteira O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Ori, vamos voltar à rocha do rei. Agora, precisa ser unida. Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois. Caiam, não foi tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Tá procurando carniça? Não. Mas conseguiu estragar nosso almoço. Mandou o Caion reunir uma nova... Do leão acabou depois do escar... Ah, Arô. É claro que não sabe das histórias do reino. Pelo menos é. O quê? Um leão morri de rir? Quarta do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Caion falando. Sim, a quarta do leão do Caio ganhar a confiança das terras. Terra sombria. Eu falei que... Com a quarta... Pegar os bichos que quisermos para comer. E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta. Tu desce a ideia. Você é manada de animais. Ébria se espaldará. Hienas se aputre. Ah, 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 ah. Sois o papo de ciclo da vida. Ah, 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 ah. Caio não manda na gente. Não. Nós só temos que aproveitar um ciclo. Ah, 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 ah. Vamos afastar, ah, 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 ah. Mas só que isso depende atrapah. Nós só temos que aproveitar. Ha, 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 ha. Bem parceiros, cheguem mais. Nossa chance vai ser. Vão logo a costa Pra atacar Nós só tem pra atacar A noite está Pra morrer A noite está Pra patar Quero que as mordeu Alvo à vista E aí, Anno? Oi, Kion Que bom ver você Pois é Oi, pessoal Quem quer escorregar? Pegada no capricho Tu é Indique Moco Oh, não Agora não, bunda Eu tô com pressa O quê? O quê? Parece Pule Pule Pula Mandou bem, Bast Legal Não quis ser má Quando disse que ficam engraçados Escoçando a ca... Oi, gente Ajuda O quê que tá pegando, Kion? É que nós é rápida E de melhor visão das terras do reino É por isso que eu As terras do reino E defender o ciclo da vida Não tinha um suricato Nada pessoal, bunda Logo vi São sempre os leões que acabam ali da equipe, Kion Pode apostar suas pintas Razão E você? É pra ser o mais feroz? Hã? Mostra o rugido, Kion Mostra o rugido Tô por causa do seu rugido Espera Rugido Ah, é verdade Você tem que mostrar Ok, tá bom Eu mostro o rugido Oh, oh Licença Cuidado Pedé Então Esse é o rugido Foi bem Diferente É um rugido Não foi rugido Isso foi Pai O que eu disse Muito obrigado, Kiara Pai Obrigado, minha princesa Pai Se pediu ao Bunga Que fosse da guarda do leão Rando com meus amigos sobre isso Seus amigos? Car com seus amigos? Não estou brincando, pai Meus amig... Ono tem a melhor visão E o mais corajoso Leões Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute A guarda do leão não é uma brincadeira Entre a... De quem estiver na equipe Por favor, Kion Pai Seriamente Tão seriamente quanto Kiara Mas eu levei tudo muito a sério Zinho Nada E sempre contra o vento Pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não O ciclo da vida em equilíbrio Se acabarmos com as gazelas Só pra prender... O que o mezingo tá fazendo ali? Meninas E o Jan já tá liderando-las Tenho a impressão de que eles vão aprontar E pra vigiar Tá bem, Kiara Toma cuidado Todos Mas agora Talvez os melhores não... Mas... Precisam Mas... Então... Recorrer Preciso de... Não foi... Até o fim das terras Confiar no sistema só começou Todos já vão saber Qual a hora de aço A hora de algo Eu já tomei minha decisão Agora é a hora Sim Caio Que avisa as hienas Qual é o próximo alvo Mis gazelas Já deveria ser suficiente Pra todos eles A manada está morta O quê? Não Eles não entram por comida Eles querem jogar as terras do reino no carro A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não é rápida O mais forte E o de melhor visão das terras Das hienas fedorentas Calminha, Bunga Plano Quer dizer Se todos vocês quiserem Caiam Bunga Pule Você Você tem a melhor visão Forte Nós somos a guarda do leão Por que a Tifu está demorando tanto? O papai precisa de... Tifu A guarda do leão defende! Pucas a mão! Procurando alguma coisa, penugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Vai, Bunga! Passando! Jovem! Tendo leão do Kyle! Ha, ha! Ele... Que horrível! Tá logo até ela! Eu sou a mais rápida Mas o que que eu vou... Deixa comigo, Kyle Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra Ah, não consigo chegar, mas... Uh! Ha! Osama! Tive, Kiara Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! Kiara E o que tava fazendo quando escolheu eles? Não... É melhor vocês, seus amigos, irem embora! Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... Aaaaaaah! Aaaaaaah! O que foi? O que foi? O que foi? Esse é o rugido! Resolveram? Uau! A próxima não será tão fácil! Ha, ha! Ele está pronto! Chegou? Chegou a hora! Ora! Isso que o sol toca é o nosso reino! Algum dia, quando você for rainha... Cuidado! Bruta! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo! No alto! Caiam! E você não deu conta dele! Meninos! Amigas hoje! Ha, porque eu tô treinando pra... É só! Pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida! Chega, vocês dois parou, já tá bom! Caiam! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, cara! Gazelas, Kiara! Eu vou pegar o Bunga! Ai, eu não... É um dia de brincadeira e de... Não derrete toda preocupação... Uma boa e com razão... Uh, uh, uh... Chão... Uh, 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 uh... Sim... Se conter, mato e piama... Não tem brincar! Oh, oh, oh! Pelas terras é um dia bonito demais Paz do reino avançar Paz do reino é um dia bonito demais Eu te peguei, Bunga Ainda não Peguei Ela caiu sombria Muito menos eu É que meu paço quando o Papa Terra Sombria Sabe o que mais disse? Uou! Hã? Bunga? Jumbo! Jumbo! Ah, pena que não sobrou carne pra você Já, já, já Uma fruta do Baobá Eu quero comer algo bem carnudo no almoço Alguma... Pra onde ele foi? Jumbo! O que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço Jumbo, Chese, tragam ele pra mim Rave cabiza Bunga, se li... Matata Sai logo do que eu sou a capaí Ei! Bunga no chão Peguem alguém do tamanho de vocês Pega! Larguem ele! Acho que as i... E se viesse a terra sombria Do medroso, gato medroso, gato medroso Gato medroso, gato medroso Não! O rugido do Caio? Foi? Não, Rafiki Com certeza ele não... Eu ouvi sim Mas é que... É uma... Acabou, Simba Precisa contar pra ele Mas Nala Chegou a hora Hora de quê? Filho, vamos conversar Eu já sei tudo dessa história melosa É mesmo A gente ouviu seu rugido Diferente? Diferente, você diz Dos ancestrais Quando você ou você O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Caio Ele vai tornar você o... Não, não, Sim A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem Olá! Conta pra mim É um bando de... Eu nunca entrei aqui Pai, que lugar é isso? Está a guarda do leão Ah, eles deviam fazer um... Sim Hum, já melhorou muito Já chega de tanto segredo assim Vai, me conta de uma vez E defende o ciclo da vida Do mais rápido Do mais forte E de melhor visão das... Sempre Infelizmente, meu filho Do seu avô, Mufasa Tinha a sua idade Dom do rugido O rugido fez o escape Ele começou a achar Que ele deveria ser o rei Em vez de dar-se a destronar o Mufasa Quando a guarda do leão Para destruir a guarda do leão O poder do rugido Completamente O rugido é um dom muito poderoso Saudades cruéis Eu nunca serei Você é o líder da nova Da nova guarda do leão É você? É sim, Caio Legal Mas a tarefa vai ser reunir O mais corajoso O mais Pode deixar Você é Aqui Bunga Creditável Melhores leões da Alcateia Para a guarda Espero Uau Eu Líder da guarda Caio Caio É Dá para parar de me jogar Hakuna Matata Bunga Papai disse que a guarda do leão Precisa do Que eu vou convidar o animal Mais corajoso do reino Caio Eu posso não ser O maior hotel Que nem de ninguém Eu sei Bunga É por isso que eu Eu ajudo de pedra Incêndio e inundações Eu ficaria do lado Poder pedir que se junte A guarda do leão Como é que é? Se juntar a guarda do leão Succas Sabendo da guarda do leão? Esperar para contar Para o tio Timão E para o tio Pumba Parece a Zuri Amiga da Kiara Guarda do leão Resgate Quietinha Zuri Estou presa E você não estaria presa Se não Elas não vão ficar brilhantes Numa boa A gente ajudava o Simba A tirar as carras Claro que eu sei Se não fosse pela gente Seu pai ainda estaria Três Um Dóis O que? O que? Bunga Insetos rastejões Restaurante Tá legal Bunga Você já fez salvamentos de O que que foi? Eu quebrei uma Carboa Ah, oi Kiara Você achou muitas gazecos E depois caiu de cara Agentos Ah, então Tem mais um Ah, tira Tira de mim Oh, turma Pessoal Escuta Só A guarda do leão Guarda do leão? Protege as terras do reino E defende o ciclo da vida Acreditável Como é que é você e o Ele Me mandou reunir os melhores Das terras do reino Perigoso É pior do que isso, Pumba Está trabalho Che, Bunga Não sei, nego Você já esqueceu Da nossa filosofia Carracuna Carracuna matata, tio Timão Isso O que é a Zuka Zama? O que é a Zuka Zama? Que pergunta Zom, zom, zom Zom, zom, zom Pra todo mundo sem esse Zuka Zama, zom, zom, zom Quem não se incomode se a Zuka Zama, zom, zom, zom Apareça Como uma abelha voando pelas árvores Zuka Zama, zuka Zama, zom, zom, zom O meu é melhor Zuka Zama, zom, zom, zom Já me segue então Zuka Zama, zom, zom, zom Zuka Zuka De surpresa Zama, za Zama Zom, zom, zom Zuka Zama Vai, vai, vai Zom, zom, zom Uma abelha, uma bela Zuka Zama, zom, zom Zor, zom, zom Zuka, zom, zom Zuka, zama, zom, zom Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão. Corajoso, sim. Corajoso a ponto de fazer besti... O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou. Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Vamos voltar à rocha do rei. Agora precisa ser unida. Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois. O Cáion não foi tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. Mandou Cáion reunir uma nova... Do leão acabou depois do escar... Arô, é claro que não sabe das histórias do reino. Pelo menos zero. O quê? Um leão aqui? É! É hoje não. A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Cáion falando. Sim. A guarda do leão do Cáion ganhar a confiança das terras... Terra sombria. Eu falei que, com a guarda... Pegar os bichos que quisermos para comer... E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta. Tu desce a ideia. Pois é, manadas de animais. Ébria se espaldará. Hienas se abutre. Sois... O papo de ciclo da vida. O Caio não manda na gente. Não. Nós só temos que aproveitar o ciclo. Afastar. Mas só que isso depende. Nós só temos que aproveitar. Bem, parceiros, cheguem mais. Nossa chance vai ser. Vão logo acostar para atacar. Nós só temos que atacar. A noite está. A noite está. Taro que as mordeu. Alvo à vista. E aí, ô? Oi, Cáion. Que bom ver você. Oi, Zébo. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no cabrinho. Duente de foco. Oh, não. Agora não, bunda. Eu estou com pressa. O quê? O quê? Parece... O Lensinho. Pule, pula. Mandou bem, Bast. Legal. Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a cabeça. Oi, gente. Ajuda. O que que está pegando, Cáion? É que nós é rápida e de melhor visão das terras do reino. É por isso que eu pego as terras do reino e defender o ciclo da vida. Meu tio, Suricato. Nada pessoal, bunda. Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Cáion. Pode apostar suas pintas. Razão. E você? É pra ser o mais feroz? Mostra o rugido, Cáion. Mostra o rugido. Estou por causa do seu rugido. Espera. Rugido. Ah, é verdade. Você tem que mostrar. Ok, tá bom. Eu mostro o rugido. Licença. Cuidado. Então, esse é o rugido. Foi bem... Diferente. É um rugido. Não foi o rugido. Isso foi... Pai, o que eu disse? Muito obrigado, Kiara. Você... Pai. Obrigado, minha princesa. Pai! Você pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão? Eu falo com meus amigos sobre isso. Seus amigos? Carar com seus amigos? Não estou brincando, pai. Meus amigos... Olo tem a melhor visão. E o mais corajoso... Leões. Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute. A guarda do leão não é uma brincadeira entre a... De quem estiver na equipe. Por favor, Cáion. Pai, seriamente. Tão seriamente quanto Kiara. Mas eu levei tudo muito a sério. Zinho. Nada. E sempre contra o vento, pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não. O ciclo da vida em equilíbrio. Se acabarmos com as gazelas só pra prend... O que o Mezingo tá fazendo ali? Hienas. E o Janja tá liderando elas. Tenho a impressão de que eles vão aprontar... E pra vigiar. Tá bem, Kiara. Toma cuidado. Todos. Mas agora... Talvez os melhores não... Mas... Precisão... Mas... Então... Recorrer... Preciso de... Não foi... E em... Com meus amigos... O... I... Kaion. Sim, Kaion. Sim, Kaion. Eu sou o seu avô. Tô observando você. Está prestes a embarcar. Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... Limba está preocupado. Mas ele se preocupa... Sempre será fácil. Então... Talvez... Controlar. Primeiro é super alto. E depois é só... Do Kaion. Confie nos instintos. Bem... Até o fim das terras... Confiar nos instintos. Só começou... Todos já vão saber... Qual a hora de aço... A hora de algo... Eu já tomei minha atenção... Agora é a hora... Sim. Caio! O que avisa as hienas... Qual é o próximo alvo? Escazelas... Já deveria ser suficiente... Para todos eles. A manada está morta. O quê? Não... Eles não entram por comida. Eles querem jogar as terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não... Rápida... O mais forte... E o de melhor visão das terras... As hienas fedorentas. Calminha, Bunga. Um plano. Quer dizer... Se todos vocês quiserem... Caiam! Bunga! Pule! Você... Você tem a melhor visão. Forte! Nós somos a guarda do leão. Por que a Tifu está demorando tanto? O papai precisa de... Tifu! A guarda do leão defê! Fou caçada! Procurando alguma coisa, pelugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? E... Vai, Bunga! Passando! Dando... Tifu! É do leão do Kyon? Ele... Que horrível. Tá logo até ela. Eu sou a mais rápida. Mas o que que eu faço? Deixa comigo, Caio. Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra. Ah, não consigo chegar, mas... Uh! Ah! Usada! E aí, Vickyara? Agora, se me der licença... Valeu, Bunga. Pode ser fe... A Vickyara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe, papai... Que ra... E o que tava fazendo quando escolheu eles? É melhor vocês, seus amigos, irem embora. Defendemos o ciclo da vida. Você e sua turma... Calma! Esse é o rugido! Resolveram? Uau! A próxima não será tão fácil. Ha-ha! Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora. Ora! Isso que o sol toca é o nosso reino. Algum dia, quando você for rainha... Cuidado! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo. Tô alto! Caiam! E você não deu conta dele. Meninos! Amigas hoje. Porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. Caiam! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, cara. Das elas, Kiara. Eu vou pegar o Bunga. Ai, eu não acredito. É um dia de brincadeira e de... Só derrate toda preocupação. Uma boa e com razão. Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Se com tepa que te arrapo... Nunca em brincar... Uau-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Pela cair... É um dia bonito demais. É um dia bonito demais. Cair? Eu te peguei, Bunga! Ainda mais! Peguei! Ela caiu sombria. Muito menos eu. É que... Me eu uso quando o Papa Terra Sombria. Sabe o que é magista? Bunga! Ah, pena que não sobrou carne pra você. Já, já, já! Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnudo no almoço. Alguma... Pra onde ele foi? Do que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço. Junko, Chese, tragam ele pra mim. Rave, cabisa. Bunga, se li... Matata. Sai logo do que eu sou capaz de... Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as i... E se viesse a terra sombria? Do medroso! Do medroso! Do medroso! Não! Rave, cabisa! O que? Mã? Kion? Como foi que você rugiu naquele... Foi impondo acreditável! O rugido do Kion? Foi? Não, Rafiki. Com certeza ele não... Eu ouvi sim. Mas é que... É uma... Acabou, Simba. Precisa contar pra ele. Mas Nala... Chegou a hora. Hora de quê? Filho... Vamos conversar. Oh... Eu já sei tudo dessa história melosa. É mesmo! A gente ouviu seu rugido! Diferente? Diferente, você diz! Dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion. Ele vai tornar você o... Não, não, Sim... A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem. Vai lá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui. Pai, que lugar é... Está a guarda do leão. Eles deviam fazer um... Sim! Hum, já melhorou muito. Já chega de tanto segredo assim. Vai, me conta de uma vez. E defende o ciclo da vida. Ser do mais rápido, do mais forte e de melhor visão da... Sempre! Infelizmente, meu filho... Do seu avô, Mufasa, tinha a sua idade. Dom do rugido. O rugido fez o escape. Ele começou a achar que ele deveria ser o rei. Em vez de dar-se a destronar o Mufasa. Quando a guarda do leão... Para destruir a guarda do leão... O poder do rugido... Completamente. O rugido é um tão muito poderoso... Paldades cruéis. Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova guarda do leão, é você? É... Sim, Kaleon. Legal! Uma tarefa vai ser reunir o mais corajoso... O mais... De... Pode deixar. Você é... E... Bunga... Creditável! Melhores leões da Alcateia pra guarda. Espera. Uau! Eu! Líder da guarda... Kaleon! Hã? Kaleon! É! Dá pra parar de me jogar? Hakuna Matata, Bunga! Hã? Papai disse que a guarda do leão precisa do... Eu vou convidar o animal mais corajoso do reino primente. Eu posso não ser... O maior hotel que nem de ninguém. Eu sei, Bunga. É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações... Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à guarda do leão. Como é que é? Se juntar à guarda do leão. Succas! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba. Parece a Zuri, amiga da Kiara. Guarda do leão, resgate! Quietinha, Zuri. Estou presa! Ah, e você não estaria presa, senão... Ah, elas não vão ficar brilhantes. Uma bolsão. A gente ajudava o Simba a tirar as garras do... Claro que eu sei. Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Um... Dois... O quê? Bunga! Ah, insetos rastejões! Restaurante! Ah, legal, Bunga. Você já fez salvamentos de... O quê que foi? Ah, eu quebrei uma árboa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... Juntos! Ah, e também mais um? Ah, tira, tira de mim! Oh, turma, pessoal, escuta só com a guarda do leão. Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida. Acreditável! Como é que é você e o... Ele me mandou reunir os melhores das terras do reino. Perigoso. É pior do que isso, Pumba. Está trabalho! Che, Bunga, não sei, Nego. Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, Tio Timão. Isso, isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Que pergunta... Zuka Zama 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 Z Zucas Amazon Vai, vai, vai! Uma bela, uma bela Zucas Amazon, zon, zon Zucas Amazon, zon, zon Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão Corajoso sim, corajoso a ponto de fazer besteira O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou Oh Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Cori, vamos voltar à rocha do rei Agora precisa ser unida Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois Caiam, não foi tipo assim, um rugido normal E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens E nosso humilde covil úmido Janja? Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço Mandou Caion reunir uma nova... Do leão acabou depois do Scar... Ah, Arô É claro o quê? Não sabe das histórias do reino Pelo menos é O quê? Um leão aqui? Morre de rir? Leão e não... Guarda do leão pode ser péssima notícia Para não ouvir o Caion falando Sim... A guarda do leão do Caio ganhar a confiança das terras... Terra sombria Eu falei que... Como agora pegar os bichos que quisermos para comer? E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta Tu desce a ideia Pois é, manadas de animais Hebreia se espaldará Hiena se abutre Sois... O Papo de Ciclo da Vida O Caio não manda na gente Não! Nós só temos que aproveitar O ciclo Afastar Mas só que isso depende Apagar Nós só temos que aproveitar Bem, parceiros Cheguem mais Nossa chance vai ser Vão logo acostar Pra atacar Nós só temos Pra atacar A noite está Pra acompanhar A noite está Pra atacar Taro que as mordeu Alvo à vista E aí? Oi, Caio Que bom ver você Oi, Zebo Oi, pessoal Quem quer escorregar? Pegada no capricho Duende de Moco Ah! Ah, não! Agora não, bunda Eu tô com pressa Quê? Por quê? Para Pule, pula Mandou bem, Best Legal Não quis ser má Quando disse que ficam engraçados Escoçando a cabeça Oi, gente Ajuda O que que tá pegando, Caio? É que nós Rápida E de melhor visão Das terras do reino É por isso que eu As terras do reino E defender o ciclo da vida Não tinha um suricato Nada pessoal, bunda Logo vi São sempre os leões Que acabam ali da equipe, Caio Pode apostar suas pintas Razão E você? É pra ser o mais feroz? Mostra o rugido, Caio Mostra o rugido Tô por causa do seu rugido Espera Rugido Ah, é verdade Você tem que mostrar Ok, tá bom Eu mostro o rugido Licença Cuidado Então Esse é o rugido Foi bem Diferente É um rugido Não foi o rugido Isso foi Pai O que eu disse? Muito obrigado, Kiara Pai Obrigado, minha princesa Pai Você pediu ao Bunga Que fosse da guarda do leão Eu falo com meus amigos Sobre isso Seus amigos? Car com seus amigos? Não estou brincando, pai Meus amigos Ono tem a melhor visão E o mais corajoso Leões Acha mesmo que uma guarda do leão Com a Me escute A guarda do leão Não é uma brincadeira Entre a De quem estiver na equipe Por favor, Caio Seriamente Tão seriamente quanto Kiara Mas eu levei tudo muito a sério Zinho Nada E sempre contra o vento Pra não sentirem A gente vai atacá-las? Não O ciclo da vida em equilíbrio Se acabarmos com as gazelas Só pra prender O que o Mezingo tá fazendo ali? Hienas E o Janja tá liderando Elas Tenho a impressão De que eles vão aprontar E pra vigiar Tá bem, Kiara Toma cuidado Todos Todos Mas agora Talvez os melhores não Mas Precisam Mas Então Recorrer Preciso de Não foi Bem Até o fim das terras Confiar no existir Só começou Pusos já vão saber Qual a hora de aço A hora de algo Eu já tomei minha atenção Agora é a hora Sim O que avisa as hienas Qual é o próximo alvo Escazelas Já deveria ser suficiente Pra todos eles A manada estar morta O que? Não Eles não empurram por comida Eles querem jogar As terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não É rápida O mais forte E o de melhor visão Das terras das hienas fedorentas Calminha, Bunga O plano Quer dizer Se todos vocês quiserem Caiam Bunga Pule Você Você tem a melhor visão Forte Nós somos a guarda do leão Por que a Tifu Tá demorando tanto O papai precisa de Tifu A guarda do leão defende Sou caçada Procurando alguma coisa, penugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Vai, Bunga Passando O leão do leão do leão do Kion Ele... Que horrível Tá logo até ela Eu sou a mais rápida Mas o que que eu faço? Deixa comigo, Kion Dessa vez O seu amigo Atrás daquela pedra Ah Não consigo chegar Mas... Uh Ah Osama Efe, Kiara Agora Se me dá licença Valeu, Bunga Pode ser fe... A Kiara tá salva Ótimo Manda eles se juntarem Mamãe Papai Kiara E o que tava fazendo Quando escolheu eles? Não É melhor vocês Seus amigos Irem embora Defendemos o ciclo da vida Você e sua turma Calma! Esse é o Gito Resolveram? Uau A próxima Não será tão fácil Ele está pronto Chegou? Chegou a hora Ora Isso que o sol toca É o nosso reino Algum dia Quando você for rainha Cuidado Eu e o Bunga Estamos brincando de baobabo Tô alto Caiam E você não deu conta dele Meninos Amigas hoje Porque eu Tô treinando pra... É só Pelo menos Eu já sei o que vou fazer Da minha vida Chega Vocês dois parou Já tá bom Eita Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa Suca Vem me pegar se puder Cã Das elas, Kiara Eu vou pegar o Bunga Ai, eu não acredito É um dia de brincadeira e de... Só derrate toda a preocupação Uma boa e com razão Chão Ouui Se quencha Oum Vem te brincar Pela Ela caiu sombria. Muito menos eu. É que... Meu paço quando o Papa Terra Sombria. Sabe o que é magista? Bunga! Zumba! Zumba! Ah, pena que não sobrou carne pra você. Já, já, já! Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnuto no almoço. Alguma... Pra onde ele foi? Zumba! Do que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço. Jango, Chese, tragam ele pra mim. Rave, cabiza. Bunga, se li... Matata. Sai logo do que eu sou a capaí. Vem! Bunga no chão. Peguem alguém do tamanho de vocês. Pega! Larguem ele. Acho que as i... E se viesse a terra sombria? Do medroso! Do medroso! Do medroso! Não! Rave, cabiza! O que... Mãe, Kion! Como foi que você rugiu daquele... Foi impondo acreditável! O rugido do Kion? Foi... Não, Rafiki. Com certeza ele não... Eu ouvi sim. Mas é que... É uma... Acabou, Simba. Precisa contar pra ele. Mas, Nala... Chegou a hora. Hora de quê? Filho, vamos conversar. Vou. Eu já sei tudo dessa história melosa. É mesmo. A gente ouviu seu rugido. Diferente? Diferente, você diz. Dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion. Ele vai tornar você o... Não, não, Sim. A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem. Vai lá, conta pra mim. É um bando de... Eu nunca entrei aqui. Pai, que lugar é... Está a guarda do leão. Ah, eles deviam fazer um... Sim! Hum, já melhorou muito. Já chega de tanto segredo assim. Vai, me conta de uma vez. E defende o ciclo da vida. Ser do mais rápido, do mais forte e de melhor visão das... Sempre. Infelizmente, meu filho... O seu avô, Mufasa, tinha a sua idade. Dom do rugido. O rugido fez o escar... Ele começou a achar que ele deveria ser o rei. Em vez de dar-se a destronar o Mufasa. Quando a guarda... Para destruir a guarda do leão. O poder do rugido. Completamente. O rugido é um dom muito poderoso. Paldades cruéis. Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova guarda do leão, é você? É sim, Calião. Legal! Mas a tarefa vai ser reunir o mais corajoso. O mais... De... Pode deixar. Você é... E... Bunga... CREDITAVEL! Melhores leões da Alcateia pra guarda. Espera. Uau. Eu. Líder da guarda... Calião! 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 É! Dá pra parar de me jogar? HAKUNA MATATA, BUNGA! An... Papai disse que a guarda do leão precisa do... Que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino primit... Eu posso não ser... O maior hotel que nem de ninguém. Eu sei, Bunga. É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações... Eu ficaria do... Poder pedir que se junte à guarda do leão. Como é que é? Se juntar à guarda do leão. ZUCA! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba. Parece Azuri, amiga da Kiara. Guarda do leão, resgate! Quietinha, Azuri. Estou presa! Ai, você não estaria presa, senão... Ah, elas não vão ficar brilhantes. Numa boa... A gente ajudava o Simba a tirar as carras... Claro que eu sei. Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Um... Dós... O quê? Bunga! Ah, incêndio, rastejões! Restaurante! Ah, legal, Bunga. Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma... Arboa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gaz... E depois caiu de cara... Juntos! Ah, então... Mais um! Ah, tira, tira de mim! Oh, turma, pessoal, escuta só... A guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida. Acreditável! Como é que é você e o... Ele me mandou reunir os melhores das terras do reino... Perigoso. É pior do que isso, Pumba. Está trabalho! Che, Bunga, não sei, Nego. Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, Tio Timão. Isso, isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Que perguntar. Zon, zon, zon! Zon, zon, zon! Pra todo mundo sem esse... Zon, 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 zon! E não se comode se a... Zon, 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 zon! Apareça como uma abelha voando pelas árvores. Zuka Zama, zon! Zuka Zama, zon, zon, zon! O meu... É melhor! Zuka Zama, zon, zon, zon! Se avisciga então! Zuka Zama, zon, zon, zon! Zuka, zuka! De surpresa! Zama, zama, zon, zon, zon! Zuka Zama, zon! Vai, vai, vai! Zon, zon, zon! Uma abelha, uma be... Zuka Zama, zon, zon, zon! Zuka Zama, zon, 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 zon! Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão. Corajoso, sim. Corajoso a ponto de fazer beste... O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou. Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Por ir, vamos voltar à rocha do rei. Agora... Precisa ser unida. Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês. O Kion não foi tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Minha, tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. Mandou o Kion reunir uma nova... O leão acabou depois do escar... Arô. É claro que... Não sabe das histórias do reino. Pelo menos, será. O quê? Um leão? Morre? É! É hoje não. A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Kion falando. Sim, a guarda do leão do Kion ganhar a confiança das terras... Terra sombria. Eu falei que... Como agora pegar os bichos que quisermos para comer? E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta... Você é manadas de animais. Ébria se espaldará. Hienas se aputre. Ah! 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 Bem, parceiros, cheguem mais. Nossa chance vai ser. Vão logo a... Está pra atacar. Nós só tem pra atacar. A noite está pra morrer. A noite está pra matar. Quero que as mordeu. Alvo à vista. E aí, oh! Oi, Kion. Que bom ver você. Oi, Zebo. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Regada no capricho. Tu é Indy Kimoko. Oh, não! Agora não, Bunga. Eu estou com pressa. O quê? Por quê? Parece. O vai sim! Pule, pula! Mandou bem, Best. Legal. Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a cabeça. Oi, gente. Ajuda. O que está pegando, Kion? É que nóis rápida e de melhor visão das terras do reino. É por isso que eu... As terras do reino e defender o ciclo da vida. Não tinha um suricato. Nada pessoal, Bunga. Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Kion. Pode apostar suas pintas. Razão. E você? É pra ser o mais feroz? Hã? Mostra o rugido, Kion. Mostra o rugido. Estou por causa do seu rugido. Espera. Rugido. Ah, é verdade. Você tem que mostrar... Ok, tá bom. Eu mostro o rugido. Licença. Cuidado. Pedé. Então, esse é o rugido. Foi bem... Diferente. É um rugido. Não foi o rugido. Isso foi... Pai, o que eu disse? Muito obrigado, Kiara. Pai. Obrigado, minha princesa. Pai! Se pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão. ...com meus amigos sobre isso. Seus amigos? Cagar com seus amigos? Não estou brincando, pai. Meus amigos... Olo tem a melhor visão. E o mais corajoso... Leões. Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute. A guarda do leão não é uma brincadeira. Entra de quem estiver na equipe. Por favor, Kion. Pai, seriamente. Tão seriamente quanto Kiara. Mas eu levei tudo muito a sério. Zinho. Nada. E sempre contra o vento, pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não. O ciclo da vida em equilíbrio. Se acabarmos com as gazelas, só pra prender... O que o Mezingo tá fazendo ali? Hienas! E o Janja tá liderando elas. Tenho a impressão de que eles vão aprontar... Pra vigiar. Tá bem, Kiara. Toma cuidado. Todos. Mas agora, talvez os melhores não... Mas... Precisam... Mas... Então... Recorrer... Preciso de... Não foi... E em... Com meus amigos... O... Sim... Kion. Sim, Kion. Eu sou o seu avô. Tô observando você. Está prestes a embarcar. Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... Simba está preocupado. Mas ele se preocupa... Sempre será fácil. Então... Talvez... Controlar... Primeiro é super alto. E depois é só... Do Kion. Confie nos instintos. Bem... Até o fim das terras... Confiar nos instintos... Todos já vão saber... Qual... A hora de aço... A hora de algo... Eu já tomei minha tensão... Agora é a hora... Sim. Caio! Ah! Ah! Eu digo que avisa as hienas... Qual é o próximo alvo. Escazelas... Já deveria ser suficiente... Para todos eles. É a manada estar morta. O quê? Não. Eles não encampam por comida. Eles querem jogar as terras do reino no caos. A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não... Rápida... O mais forte... E o de melhor visão das terras... As hienas fedorentas. Calminha Bunga. Não plano. Quer dizer... se todos vocês quiserem... Caiam.. Bunga! Pulle! Você... Você tem a melhor visão. Corte. Nós somos Onde a Guarda do Leão. Por que a tifu tá demorando tanto? O papai precisa de... Tif, Onde a Guarda do Leão defê? Toca Zanó! Procurando alguma coisa, penugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Vai, Bunga! Passando! Jovem! Tendo leão do Kyle! Ele... Que horrível! Tá logo até ela! Eu sou a mais rápida! Mas o que que eu faço? Deixa comigo, Kyle! Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra! Ah! Não consigo chegar, mas... Uh! Ha! Usava! ...eve, Kiara! Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! E o que tava fazendo quando escolheu eles? Não... É melhor vocês, seus amigos, irem embora! Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... Turma! Esse é o ungido! Resolviram? Uau... A próxima... Não será tão fácil! Haha! Ele está pronto! Chegou? Chegou a hora! Hora...